Todo ano, Cipeiros e a comunidade da Unicamp se encontram durante três dias para fazer um balanço das ações de saúde e segurança no campus. A proposta também é abordar temas a partir de conferências de parceiros e especialistas de fora da universidade. Reflexão e projetos podem surgir a partir da CIPAT, aberta dia 14 de maio. É o momento da gente refletir, analisar e fazer com que a gente zere esse patamar de doença e esse patamar de acidente de trabalho. Um dos temas que a gente tem debatido muito é a questão da dengue. A dengue tem atingido a nível de Brasil e de mundo, principalmente aqui em Campinas, que tem causado uma epidemia muito grande. E a gente vai ter esse tema também nessa questão. E a questão também da preocupação da nossa organização dentro da universidade. Então o tema hoje é motivação, que é um momento que os trabalhadores precisam, precisam ter uma motivação para tentar ter um ambiente de trabalho harmonioso. A FUNCAMP, juntamente com a Unicamp, trabalhamos juntos na realização das CIPAT, dos ergonômicos, um ambiente de trabalho. Os trabalhadores envolvidos diretamente com a comunidade. Nós temos aqui uma responsabilidade grande, temos uma infraestrutura que está ficando antiquada, não temos recursos nesse momento para atuar diretamente. Então é fundamental essa atuação na prevenção de acidentes, no treinamento das pessoas, para realmente podermos trabalhar numa Unicamp segura. Mais uma semana interna de prevenção de acidentes aqui na Unicamp com uma programação diversificada. Um dos motes da atual gestão da CIPA é a prevenção de incêndios na universidade. Há um trabalho no ano passado com treinamento de brigada de incêndio, com projetos que melhoram a questão dos equipamentos, segurança contra incêndio. E é uma preocupação que a universidade está tendo e que a gente tem buscado a sanar. Um é se atentar para as rotas de fuga. Então as rotas de fuga devem estar desobstruídas. A outra questão é a sinalização de emergência. As placas, elas nos ajudam quando se tem um princípio de incêndio. Incêndio tem fumaça, no momento do pânico, as pessoas terem a sua localização através de placas. Outros são as luzes de emergência, por exemplo. Então, quando se tem um incêndio, a gente desliga a rede elétrica e com isso fica escuro. Então tem que ter as luzes de emergência. Às vezes tem, mas não tem quem faça uma inspeção. E aí no momento do incêndio, do sinistro, a pessoa que teria que funcionar não funciona porque não tem uma inspeção constantemente ali. A outra questão é os extintores de incêndio, os hidrantes. Então são cuidados que têm que ser verificados para que estejam em condições de uso e pessoas capacitadas para fazer a utilização desses equipamentos. Lisandra Souza, que é vice-presidente da CIPA, convidou a PAI para apresentar uma peça de teatro sobre boa etiqueta no trabalho. O grupo de teatro VENCER são alunos da PAI de Valinhos, que eles circulam não só na cidade de Valinhos, região como fora também, trabalhando com cientização. Eles também fazem em alguns lugares palestras, falando cada um da sua vida para falar sobre as questões da deficiência. Eu vou aproveitar o gancho aqui e pedir para os nossos colegas de trabalho aqui da universidade que respeitem as vagas de pessoas com deficiência, que a gente hoje na Unicamp, a CIPA vai trabalhar com essa parceria. A CIPA te vai até 16 de maio, mas prevenção tem sentido com ações contínuas. Saiba mais no site da CIPA.